Skate. Confere. Sestinha. Confere. Capacete. Óculos. Confere. Onde tem criatividade, é melhor ter Nexcare. Nexcare. Os curativos super flexíveis Nexcare são confortáveis, acompanham os movimentos do corpo sem descolar e protegem o machucado ajudando na cicatrização. Pronto, o machucado para de incomodar e a brincadeira continua. Nexcare. Proteção de verdade. Proteção da 3M. Proteção da 3M.